Acorde, Mutley. Você está sonhando de novo. Você não é Robin Hood, nem um guru, nem um cavaleiro corajoso, nem um rei que foi coroado. Você não passa de um motley que ri à toa. Matley, vá lá fora brincar na floresta com os outros cachorros. Socorro! Socorro! O cheque chutar no pé de garista me sequestrou. Falpe fôlego. Ninguém pode ouvi-la. Não é? Temer, o Bruno vai me salvar. Olha, lá vem ele, olha só. Ele foi pego pela corrente e quando ele cair na cachoeira, será o seu fim. Faça uma boa viagem, Dan. Esse foi o fim do seu herói. Agora que Daniel Boone está fora do caminho, eu posso pedir um belo rescate por você. Ah, é Daniel Boone. Ele veio me salvar. Muito bem, Daniel. Vamos resolver isso de homem para cão. Escolha a sua arma. Uma pena? Como vai lutar com uma pena? Para! Matley! Pare de brincar e vá varrer no chão! E aí! Então, pegue o pombo! 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 Pegue o pombo agora! Vem, então, segurem! Agavem! Tantulem! Pegue o pombo agora! Ah, ah, ah! Ah, ah! O que é isso?